Prometo pra vocês uma festa... Bom, quem conhece o Danil sabe, né? Tem que ser a festa. Vai, vai, vai! Eu dei o segundo copo dele aí, pelo amor de Deus. Saúde, saúde, saúde. Danil, o meu tá no bairro. Celebrar essa família, porque hoje a gente celebra a família, compartilhar esse momento com a nata dos amores da vida de vocês que tá aqui hoje. E aí E aí Tchau, tchau, tchau. E aí E aí E aí Eu tô aqui hoje, Me comprometendo a viver a minha vida inteira com você Eu quero dividir a vida e formar uma família mesmo É meu maior sonho E dizer pra você que eu te amo, você já sabe disso E obrigada por ter topado esse casamento E isso que a gente E isso que a gente tá fazendo aqui, tá bom? Opa, lá vem ela E estou de olho nela E estou de olho nela Então, gente Vamos O meu maior desejo é que vocês façam as escolhas mais sábias na vida Sem medo Sem medo Do novo E principalmente sem medo da palavra Felicidade Felicidade Lá de coração, cachorro Lá de coração Lá de coração, cachorro Lá de coração Lá de coração, cachorro Sobre o meu Vem eu Vamos Vamos Lá de coração, cachorro Lá de coração Vai, Daniel Lá de coração, cachorro Lá de coração Lá de coração, cachorro, solta aqui, ruiva Quem vai cantar? Faz a rodinha aí, ó Canta os amigos juntos, vai Lá de coração, cachorro, solta aqui, ruiva Lá de coração, água do amor Lá de coração, água do amor Que a gente cura E cura a dor, pra cima de amor Lá de coração, água do amor Lá de coração, água do amor E a dama na noite, estava comigo Lá de coração, água do amor Lá de coração, água do amor Lá de coração, água do amor Lá de coração, água do amor